Música Presidente da República, se há o que pedido do Parlamento Nacional atuar o procedimento do orçamento ratificativo. Presidente da República, se há o que pedido do Parlamento Nacional atuar o procedimento do orçamento ratificativo, se há o que pedido do Tribunal de Recursos, se há o que pedido do orçamento ratificativo. Presidente da República, se há o que pedido do Parlamento Nacional atuar, se há o que pedido do orçamento ratificativo. Presidente da República, se há o que pedido do orçamento ratificativo, se há o que pedido do orçamento ratificativo. Presidente da República, se há o que pedido do orçamento ratificativo, se há o que pedido do orçamento ratificativo. Obrigado.